Estou aqui porque eu estou cansada de tanta violência numa comunidade, aonde antes a gente podia ir e vir sem se preocupar com a hora de entrar em casa. Hoje em dia não ocorre. Estamos perdendo os vários ONGs que têm projetos para o alemão, mas estão com medo porque o funcionário da ONG não consegue entrar aqui, tem medo. Os moradores que trabalham dentro do município teleférico estão sendo montados embora, porque estão diminuindo o quadro de funcionário, porque quando começa o tiro técnico tem que parar. Então assim, chega a hora de dar um baixo nessa situação. Quando eu me siga, quando eu morro aqui, eu preciso de todas, todas as engenheceras mostrando que a gente está passando. E eu tive a bala perdida dentro da minha casa. Eu não estou aqui chamando a atenção de ninguém não. Eu estou aqui sofrendo e lutando por paz. Então, acalme os nervos. Quem está vindo de maderna, vai lá na porta da imprensa e fica lá gritando. 10, 7, 8, não faz isso. Mas aqui não, valeu? Justiça, justiça, a nossa luta é pela vida. Hoje está aí, a gente está vendo que todo mundo aqui na família, reunido, se sensibilizando com a mãe que perdeu o menino agora. Mas assim, hoje, até o fim do dia, vai ter mais um, porque a que está morrendo é um ou dois por dia. Nós estamos cansados. Estamos em Cristo Vasco. A gente já não tem mais para onde recorrer, porque a mídia, a hipotagem, o pica do alto, o bota. Nunca doa comida com o demorador falar ao vivo, porque eles preferem hesitar e botar só aquilo que eles querem passar por frente. Então, a gente está cansado. É só a gente que é o mesmo. Eu estou aqui hoje por conta de me somar a esse movimento junto com o meu coletivo, que eu faço parte do Papo Ré. Para poder pedir pela vida, para poder pedir o fim das mortes e para lembrar cada um dos nossos que sangrou. Não só durante todos esses anos no Complexo Alemão, mas principalmente desse 1º de janeiro para cá. Mais de 90 dias de tiroteios diários, muito sangue, muita morte. E eu estou aqui para pedir para que isso pare, para que as pessoas parem de sangrar, para que parem de matar. A bola perdida, nós não queremos que ela chegue também lá. Mas é incrível que a bola perdida não atinge ninguém na Avenida Atlântica.